Eu viver é tudo que a vida tem pra te dar Saber, saber que em qualquer segundo tudo pode mudar Fazer, sem esperar nada em troca Correr, sem se desminhar na volta Acreditar no sorriso e não se dá por vencido Querer, querer mudar o mundo ao seu redor Saber, saber que mudar por dentro pode ser melhor Fazer, sem esperar nada em troca Vencer, é o recomeçar Quando o sol chegar, quando o céu se abrir Saiba que estará aqui Tamo junto É, Padre Marcos Mais experiente Melhor Precisa estar Melhor Mais experiente Mais forte Vamos amar no presente Vamos cuidar mais da gente Vamos pensar diferente Por quê? Daqui só se leva o amor 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 Amém.